Louvado seja Deus Aproveitando que estamos de pé, Jeremias capítulo 31 Que atmosfera maravilhosa Deus abençoe o irmão Eliezer, né? Deus o abençoou Eu gosto de ver quando um homem é abençoado no púlpito Muitas vezes nós viemos com boas intenções Mas nós precisamos de algo da parte de Deus que é especial E que Deus seja louvado Eu gosto de ver isto Deus abençoando alguém que se propõe a fazer algo por Ele Nós queremos nessa noite falar sobre algo Veio meu coração E eu que creio E peço a Deus Que seja de ajuda para os irmãos E que Ele nos dê graça De colocar isso de uma forma Que seja genuína E que Deus possa se manifestar No coração de cada um Todos temos um coração Temos um coração Que bate debaixo da quinta costela Mas temos um coração No sentido da nossa vida Dos nossos sentimentos Das nossas emoções Nós somos seres espirituais Mas nós não deixamos de ser humanos E termos emoções O profeta disse Nós não temos emoções Nós estamos mortos E essas emoções Muitas vezes Elas precisam ser Também tratadas Mas não pense que nós vamos lhes emocionar Nessa noite Mas eu creio que Deus E Deus curará alguns corações Amém? Amém Jeremias capítulo 31 Verso 1 diz assim Naquele tempo Diz o Senhor Serei o Deus De todas as famílias De Israel E elas serão O meu povo Vamos ler de novo Naquele tempo Diz o Senhor Serei o Deus De todas as famílias De Israel E elas serão O meu povo Feche os teus olhos Leve o teu coração A Deus E eu quero que você peça Do fundo do teu coração Para que Deus Fale através do pregador E vá de encontro A tua necessidade Peça com fé Querido Pai Eu tenho lido A tua palavra Senhor E me sinto tão pequeno Pai, nesse lugar Mas eu olho Para o Senhor Que é tão grande Tão maravilhoso E eu peço Que o Senhor Use de misericórdia Para conosco E tu perdoe Nossas fraquezas Pai Que te desagrada Porque nós somos humanos Senhor E pequenos Mas Ó Deus Nós estamos confiados No teu amor Na tua misericórdia E pedimos Que o Senhor Venha no nosso meio E que tu nos ajude Pai E que tu cure Aqueles que estão doentes Senhor Tanto natural Quanto espiritualmente Ou emocionalmente Pai Que tu anime Aquele que está desanimado Senhor E aquele que porventura Não está nem podendo caminhar Como diz aquele hino O Senhor Tome no colo Leva Senhor A igreja é tua Pai Que o Senhor Possa trabalhar De uma forma especial Nessa noite Nós estamos esperando Por um mover do Senhor Que o Senhor Possa Pai Assim realizar Nessa noite Conforme a tua Perfeita vontade Pai Supra as necessidades Dos teus filhos Senhor Nós te pedimos Humildemente No nome do Senhor Jesus Cristo Amém E amém Podeis assentarmos Eu quero falar Nessa noite Sobre Famílias Sobre famílias Por isso nós lemos Essa escritura Sim diz o Senhor Eu serei o Deus De todas as famílias De Israel Nós somos O Israel espiritual De Deus E eu estava Lembrando De algo Que eu li Certa vez O irmão Pierre Grimm Ele foi Ordenado Ao ministério Pelo irmão Brana Pelo profeta E numa certa Ocasião Eles estavam Viajando Juntos E o irmão Brana Disse para o irmão Grimm Ele disse Irmão Grimm Eu vou dar algo Para o seu ministério Que vai te ajudar Sabe Irmão Adiel E ele disse assim 85% Dos problemas Que vêm a mim Dos assuntos Que vêm a mim São problemas De ordem familiar Problemas de família Já nos dias dele 85% Aí algumas questões Eram sobre a escritura E o restante Eram irmãos Buscando ele Por causa Do seu dom Cernimento Interpretação De sonhos E tal Quando eu li isso Eu comecei a pensar 85% Dos casos Que vinham Até o profeta Eram problemas De família De família A família Nós dizemos assim Ela é a base De tudo Ela é a base Da sociedade Ela é a base Da igreja São as famílias E eu estava Observando Irmão Como que a família Ela é algo Tão Vamos dizer Profundo Você meditar No que é uma família No que é uma família A Bíblia chega a dizer Que nós fazemos Parte de uma família Chamada A família da fé Como comentávamos Hoje Irmão Adiel A Bíblia diz Que nós temos Que nós temos Que dar primazia Para os da família Da fé Por isso Nós nos chamamos Irmãos Agora nós Pecamos Muitas vezes Com a família Em dois sentidos Parece que Para a família Eu dizia Para a igreja Lá em Chapecó Esses dias assim Nós muitas vezes Dizemos Para os da família O que nós Não dizemos Para os de fora Parece que é mais fácil Dizer para os da família E é mais A gente segura Para os de fora Não diz Mas para a família A gente diz E a gente segura Muitas vezes Né A gente Vamos dizer Nós dizemos Para os da família O que nós não dizemos Para os de fora Né E Nós Muitas vezes É Nós suportamos Dos de fora O que nós Não damos conta De suportar Dos da família Parece que lá fora A gente Suporta mais Né Engole Como diz o gaúcho Desaforo E dos da família É mais difícil Parece Alguém me contou Uma história Outro dia Não sei se o pastor Daniel citou isso Ontem lá Eu vi isso aqui Por aqui Sobre aquele homem Que estava sendo Apedrejado E de repente Alguém jogou Uma pedrinha Pequena No homem E o homem Deu um gemido Forte Lembra dessa história O irmão contou hoje? Hã? Foi na live lá? Foi na live? Aquela pedra Pequena Alguém jogou E o homem Deu um grito Tão forte Até o Carrasco Ali Disse Pera um pouco Mas Essa pedrinha Tão pequena Te jogaram pedras Maiores E não doeu Tanto quanto essa Daí ele disse assim Mas essa foi jogada Por um irmão Quer dizer Por um da família E nós observamos Irmãos Eu gostaria De entrar Em algo aqui E eu preguei Essa mensagem Já em alguns lugares E Tenho tido Testemunhos De ela ter curado Feridas profundas E a minha oração É para que nessa noite Seja assim Vou procurar Não gritar Vamos conversar Nessa noite Eu estava aqui Observando E eu fiz Algumas anotações Sobre a família De Jacó Por exemplo A família de Jacó Por que a família de Jacó? Porque a escritura Diz que Jacó Antes de eles Terem nascido Irmão E a bíblia diz Antes de terem Feito bem e mal Deus disse Eu amei A Jacó Eu amei a Jacó E nós observamos Que quando nós Entramos Na família De Jacó E nós Estivéssemos Parado Antes Vamos dizer Voltássemos No tempo E estivéssemos Lá Antes de Jacó Ter nascido E ouvindo Deus professar Esta frase Eu amei a Jacó Antes de Jacó Ter nascido Você poderia Cutucar o irmão Você tem que cutucar Bate aqui Diz assim Rapaz Só observa Como é que vai ser A vida Desse homem Jacó Porque as vezes Nós irmão Na nossa inocência Nós pensamos Que vida com Deus É como citamos Ontem aqui O quadro familiar É o papai É a mamãe Um filhinho Um cachorro Um gatinho Um papagaio Tão bonitinho Certinho Redondinho E nós Paramos assim Muitas vezes Duvidamos Que Deus Realmente Nos ama Ou ama Nossa família Ou ama Nossa igreja A família da fé E nós paramos Muitas pessoas Muitas vezes Têm dúvidas Se Deus Verdadeiramente Ama ela Porque não está Olhando Como diz o profeta Onde está baseado O amor de Deus O profeta diz É na eleição Efésios diz Pelo seu muito amor Com que nos amou E nos elegeu nele Antes da fundação do mundo O profeta diz Esta é a prova De que Deus nos amou Mas a escritura Está falando Deus diz Eu amei a Jacó E aborreci a Isaú Vamos voltar um pouquinho No tempo Conversar com a igreja Por exemplo Nós tivemos Jacó É filho de Isaac E de Rebeca Quando vocês vão observar Por exemplo Isaac Ele chamou Abraão Chamou o seu servo Ele é zero E disse para ele Olha você vai lá E toma Uma esposa Para o meu servo Isaac Isaac O filho da promessa Pelo qual Haveria uma descendência Prometida por Deus Do seu descendente A Bíblia diz Aí nós encontramos Que Abraão Toma o seu servo Ele é zero E diz para ele Ele é zero Vai lá na minha parentela E toma uma esposa Para Isaac Aí ele é zero Tinha uma incumbência Difícil Difícil Como é que eu vou fazer isso Ele disse para Abraão Mas como é que eu vou achar Essa moça Abraão disse para ele Assim O Deus a quem eu sirvo A enviará-te Opa Então tem uma Já tem uma coisa Aqui para mim me apegar Quando Isaac chega Lá nas terras De Da irmã Do irmão De De Quando Ou melhor Quando Elezer Chega lá Nas terras dele Ele chega E para e pensa Assim Como é que eu vou fazer Para encontrar essa moça E ele fez uma oração Ele disse Senhor A moça Que o senhor Quer que seja A esposa De Isaac Eu vou pedir Para o senhor Um sinal Eu vou pedir Água E que ela dê Água para mim E diga Eu vou dar Água também Para os teus camelos Diz que um camelo Bebe muita água A moça era disposta A gente é tentado Às vezes Entrar em algumas coisas Mas não vou entrar Porque as moças Vão ficar bravas comigo Então vamos deixar Isso aqui Mas Quando dali a pouco Lá vem A Rebeca Lá vem Rebeca Saltitando Cantando Vamos dizer E chega lá E aquele homem Desconhecido Diz Moça Você poderia Me dar uma água Ela diz Eu vou sim E eu vejo Que o senhor Está cansado De viagem Eu vou dar água Para esses teus camelos Também Eu penso Que o coração De Eliezer Começou a bater forte É essa A vindicação Vindo Tudo certinho Aí ele foi Até a casa Da moça Conversou Com os pais Deu-lhe os presentes E a moça Disse Eu vou contigo Eu aceito Quando ela chegou Lá voltando Para a terra Resumindo a história Ela salta do camelo Encontrou com o Isaac Foi amor A primeira vista Tudo perfeito Mas acontece uma coisa Já começa por aí Ela era estéreo E como é que pode haver Descendência De um ventre estéreo? Isaac Por sua vez Poderia virar Para Deus E dizer Senhor Como é que isso Está errado? O senhor me deu A moça errada Por quê? O senhor falou Que haveria uma descendência E de um ventre estéreo Não sai descendência Nós oramos Irmão Olhamos que Abraão Orou 25 anos Para sua esposa Receber o filho Sara Quantos sabem Quantos anos Isaac orou? Levante a mão Não sabem? Isaac orou 20 anos Pela sua esposa 20 anos Entende? E aí Ela Vamos dizer Engravidou Rebeca engravidou E a Bíblia diz Vamos entrar aqui No nosso assunto Que os Dentro de Rebeca Os filhos brigavam Já dentro do ventre dela Havia uma briga Ela foi orar A Deus E Deus disse Para ela então Duas nações Há dentro de ti E o maior Servirá o menor Entende? E então Deus disse Eu amei Jacó Aborreci a Isaú E aí nós vamos começar A acompanhar agora A vida de Jacó Para começar Jacó Por onde Era o que Vamos dizer O maior Isaú Serviria o menor Vamos dizer Ele saiu agarrado No calcanhar do irmão dele Nós encontramos Que o tempo passou Eles cresceram Isaú Era o primogênito Isaú Era o primogênito A Bíblia diz Irmãos Vamos começar A entrar em coisas De família A Bíblia diz Que Isaú Tomou para si Mulheres Da terra Da terra Ali onde eles habitavam Amores de Nora A Bíblia diz assim Que aquelas mulheres De Isaú Foram um fel De amargura Na vida De Isaac E de Rebeca Estamos falando De família A Bíblia diz Que foram Um fel De amargura Na vida De Isaac E de Rebeca A ponto tal Que quando Rebeca Disse Jacó Não pode tomar Esposa Desse lugar Ele chegou A dizer assim Se Jacó Tomar Uma mulher Das filhas Desse lugar Ela disse Eu prefiro Morrer De que me serviria A vida Com mais uma Nora Daquela classe Estou falando De filhos De Deus Aí nós Encontramos Que Jacó Compra a primogenitura De Isaú Às vezes eu vejo Alguém dizendo assim Jacó roubou a primogenitura Tomou a primogenitura Eu li na Bíblia Que ele comprou Ele fez uma proposta E comprou Às vezes alguém pode dizer O diabo me roubou Olha que tem gente Vendendo a primogenitura Trocando a primogenitura Por nada Aí nós encontramos Vamos adiantando aqui Jacó foi Para as terras De Labão Que era parente De Rebeca E por lá Ele encontrou Uma moça Chamada Raquel Se apaixonou por ela Foi lá Para a casa dela E foi para cá E foi para lá O Labão Fez uma proposta Para ele Rapaz O dote É sete anos De serviço Sete anos De serviço E Jacó Suou Sete anos Quando chegou A hora do casamento O que fez Labão Vou usar a expressão Desculpe usar Mas Labão Era liso Na noite Sem lua Vamos dizer Fechou o casamento Lá quando eles foram Para a Inúpsia Lá A Raquel Quem sabe Passou um perfume Ele Não, não, não Fica aqui Lia É Lia Foi Lia Foi Lia Vai você Lia Mas pai Vai você Lia Foi lá Lia No outro dia de manhã Jacó levantou E pôs o olho nela Diz Ah, não pode Era ali Chegou para o sogro dele E disse Oh, Labão Como é que é esse assunto Rapaz Tratamos uma coisa aqui E o senhor me fez outra Dizem que Se fizer um negócio Entre irmãos O diabo põe a colher Dizem que é E ainda mais Se os irmãos Deixar a coisa frouxa Sabe Vende um carro Porque é para um irmão Não assina o documento De quitação Rapaz É para um irmão Não estabelece data Porque é para um irmão Não faz um papel Porque é para um irmão Não faz um contrato Aí sim O diabo tem por onde entrar Se é um irmão Não importa O recibo de quitação Está para cá A nossa data é tal O assunto é aqui Você entra Contrato, meu amigo Está lá o irmão Que é um advogado Não é assim que funciona Ou a Bíblia diz Que para os irmãos Nós não precisamos Nós temos que fazer As coisas certinhas Para não dar brecha Para o diabo Mas esse não é o meu tema Mas eu gosto de colocar Algumas coisinhas assim Vai pingando E lá foi Jacó E a Bíblia diz assim Irmã Que ele amava tanto Raquel Que aqueles outros sete anos Que ele teve que trabalhar Foi como nada Foi como nada Trabalhou Então casou Com a sua Com a sua amada Raquel E nós encontramos Que as coisas Estavam caminhando bem Lá sai Jacó Das terras de Labão Eu vou adiantar um pouco aqui Porque eu quero entrar Numas coisas mais profundas Lá sai Jacó Das terras de Labão E nós encontramos Que ele Jacó sai Das terras de Labão E vocês sabem Encontra com o anjo E lá na frente Ele vai habitar Em um lugar Numa região Chamada Siquem E ele tinha Uma filha Chamada Dinah Dinah Filha do coração De Jacó Eu não tive uma menina Eu gostaria de ter tido Uma menina Não tive uma menina Quarto piá Mas nem uma menina Mas Jacó Tinha uma menina Dinah No meio de tudo Aquela rapaziada Acho que era só uma filha Que Jacó tinha Só Dinah Pensa como ele cuidava Aquela menina E quando ele chegou lá Eu penso que Jacó Até quem sabe Tinha Pensava consigo Entrando no corredor Com a sua filhinha Dinah Vestida de branco Vestida de noiva Para celebrar o casamento Com quem será? Um rapaz bom Nós queremos um rapaz bom É Bom rapaz O que acontece Que a filha de Jacó Chegou lá Chegou lá Fez amizade Com as filhas Daquela terra O filho de Ramor De Ramor Siquen Eu sempre troco Mas o rapaz O filho dele Foi lá E iludiu a moça E Vamos dizer Violou ela Os adultos entendem Quando a moça Chega em casa Nós estamos falando Das famílias de Deus Entende irmão Deixa eu pegar Do meu jeito aqui Da família de Deus Lá O sonho de Jacó Da moça dele Casar de branco Se foi por terra Irmão Ramon Se foi por terra E eu quero falar Nessa noite Irmão Sobre isto daqui A pergunta é Deus não disse Que amou Jacó E na família De Jacó Nós encontramos Esses atrapalhos Inimizade com o sogro Inimizade com o irmão Os negócios ali Meio atrapalhados Agora Jacó vem A filha dele É violada De um homem Amado por Deus Aí o que acontece Quando a notícia Chegou na casa De Jacó Jacó Engoliu aquilo Ficou quieto Aí os filhos De Jacó Chegaram Simeão e Levi Simeão e Levi A coisa ferveu Foram até o reino De Ramon E sequer No intuito De apaziguar as coisas Eles disseram o seguinte Não Vamos fazer assim Vocês Vocês se circuncidam Igual nós E pode casar com a moça Porque depois O rapaz quis acertar as coisas O rapaz quis acertar as coisas Entendam isso Muitas vezes Fazem coisa errada Mas quando quer acertar irmão É menos o mal Que acerte então Do que você querer Manter aquele ímpeto Na proposta De uma suposta honra Para ser mantida Vamos dizer É botar mais fogo Na fogueira Mais leia na fogueira Os filhos deles Chegaram lá Iludiram o reino De Amor e Siquem Como foi três dias Que estavam duridos A Bíblia diz que eles entraram E mataram Ao fio de espada A todos os homens Do reino de Siquem E Amor e Siquem Aí vocês imaginem Irmão O murmúrio Que deu Entre aquela geração Aquela Aquela região lá Sobre a família De Jacó Vocês estão entendendo? A filha foi violada Aí os filhos Agora se tornaram Assassinos E quem é que gosta De um assassino Ninguém Eu estava observando Aqui até separei Essa escritura Eu quero ler Para os irmãos E eu quero dizer Algo aqui Irmão As gotinhas vão caindo Irmão Israel Eu sei que essas coisas Têm endereço Caem no coração De um ou de outro Mas deixa eu me dizer Algo aqui Quando Jacó Lá na frente Foi abençoar Os seus filhos Olha o que ele falou Sobre os dois filhos dele Simeão e Levi Ele disse assim Simeão e Levi São irmãos Os dois Ele disse assim Na sua espada Ele disse As suas espadas São instrumento De violência Não disse de justiça De violência Ele disse No seu secreto conselho Não entre a minha alma Ele disse Com a sua congregação A minha glória Não se ajunte Porque no seu furor Mataram homens Quer dizer E na sua Na sua teima Diz assim Na sua teima Na sua teimosia O que é teimar? Dizem Não faça E você vai E faz do mesmo jeito Passa por cima O seu secreto conselho Na sua teima Ele diz E no seu furor Mataram homens Na sua teima Arrebataram bois Ele disse assim Maldito seja o seu furor Uma vez eu preguei Uma mensagem Nós estávamos tendo Alguma coisa ali Na nossa Na nossa Na nossa Região Na nossa igreja Porque não pense Que não tem problema Em todo lugar Tem sim Por isso o irmão Brana Diz a igreja É como um hospital E aí eu peguei A escritura de Coríntios 11 Onde diz assim É até necessário Que haja heresias Para que os sinceros Se manifestem Eu preguei esse tema A manifestação De um sincero Porque às vezes Nós pensamos Que a manifestação De um sincero É isso que eu estou lendo Para vocês É pegar a espada E acabar com tudo Entende? Nós vamos No nosso ímpeto Na ira do homem Diz a escritura Não opera A sabedoria de Deus Isto é para a igreja Isto é para casal Isto é para pai Isto é para filho Você entende? Na ira do homem Naquele ímpeto Nunca vai operar A sabedoria de Deus E eu estou Para ver uma escritura Me mostre Aonde o homem Agiu na sua ira E Deus apoiou ele E aquilo produziu Um bom fruto Mostre Agora nós podemos Mostrar na escritura Quando o homem Sai de cena E se coloca Diante de Deus Então Deus Vem onde o homem Aí sim Quando é a autoridade De Deus A autoridade divina As coisas funcionam As coisas Porque só Deus Tem capacidade De manter A sua espada Sobre a vida do homem E cortar O diabo Da vida do homem E manter o homem Vivo O homem Se não consegue Não consegue Mas aqui está ele Dizendo Vocês Na ira de vocês Ele disse Maldito seja O seu furor Pois era forte E a sua ira Pois era dura Ele disse Eu os dividirei Jacó E os espalharei Israel A hora de eles Receberem a benção Foi isso que Jacó Deu para eles Agora vamos avançar Um pouco mais Estou falando Da família de Jacó Eu peguei alguns pontos Aqui Eu estou saindo Do esboço Mas eu disse Para o irmão Israel O irmão Ariel Eu disse Irmão Eu já preguei Várias vezes Que eu nunca consegui Me soltar Entende? Então hoje eu vou pregar Do meu coração Do meu jeito Se for para conversar Nós vamos conversar Se for para chorar Nós vamos chorar Se for para se alegrar Nós vamos se alegrar Aleluia Louvado seja Deus Então você imagina Irmão Aqui Nós podemos dizer assim Um dia eu preguei Essa mensagem Na igreja de um pastor Grande amigo meu Muito bom homem E ele chorava Chorava como disse Alguém copiosamente Mas chorava E quando eu cheguei em casa Ele me contou Que ele teve uma filha E que a filha Vamos dizer Teve um Um filho Antes do casamento Casou Não entendeu Para ele E aquilo machucava Ele a vida inteira Mas quando ele viu Quem sabe Não tinha visto Dessa forma Irmão Que Jacó Um homem que foi Amado por Deus E nós estamos falando Nesse inteirinho Irmão Depois que ele lutou Depois que ele lutou Com o anjo E que o anjo Disse Você não vai mais ser Chamado Jacó Você vai ser Chamado Israel Um príncipe Um príncipe E tendo este tipo E tendo este tipo de coisa Na sua família E as vezes Nós nos diminuímos Irmão Por coisas Que não foi nós Que provocamos Aconteceu por algum motivo E nós não entendemos O porquê Mas nós nunca podemos Duvidar Do amor de Deus Ou você duvida Do amor de Deus Eu estava meditando Ali no escritório Eu abri ali Enquanto o irmão Cantava E eu vi vocês cantando Com as mãos levantadas Eu pensei Será que alguém Desses irmãos Pode provar para mim Que Deus não ama eles Mas muitas vezes Nós pensamos E agimos Como se Deus Não nos amasse Porque nós Balizamos os acontecimentos Da vida E pensamos Por isso Deus me ama Por isso Deus não me ama E não funciona assim Irmão Sabe ali na igreja Em Chapecó Tem uma irmã Que ela é filha De uma A mãe dela Ela é especial Vamos usar a expressão Deficiente Ela não fala Ela é toda atrofiada Assim Sabe E ela caminha Meio que se arrastando Esqueço o nome dela agora E alguém Um parente Sei lá o que Estuprou essa Essa senhora Toda deficiente Aleijada Toda torta Ele pegou Teve capacidade De violentar Essa mulher E Apesar de ela Ser atrofiada Assim Mas o seu Vamos dizer O seu ventre O seu aparelho Como é que chama O seu ventre Ali O seu útero Tudo funcionou E ela gerou E essa irmã Nasceu Entende? E essa irmã Nunca foi pega no colo Pela sua mãe A mãe A mãe nunca disse Filha Eu te amo A mãe nunca Deu um conselho Para a filha Nunca levou A filha Na escola Nunca Muito pelo contrário Ela é que arrasta A mãe Aleijada Assim Se arrastando Com os joelhos Mas quando eu olho Irmão Israel Irmão Ariel Aquela irmã Na igreja Com as mãos levantadas Adorando a Deus Eu digo O que pode parar Um filho O que pode parar Um filho A circunstância da vida O que pode provar Para você Que Deus não te ama Está lá ela Com as mãos levantadas Outro dia eu olhei Para ela e disse Toma Satanás Quando nós tivermos Essa revelação Eu quero ver o diabo Segurar um filho Quero ver o diabo Manter um filho triste Sobre o símbolo A vida inteira A minha oração Nessa noite É para que você Tenha o teu coração curado Que levante a cabeça E saia como filho E diga para Satanás Ou você sai da frente Ou eu te atropelo Aleluia Glórias a Deus Aí nós vimos irmão Vamos pensando assim Aí a coisa foi andando Um pouquinho mais E a esposa de Jacó Raquel Amada de Jacó Concebeu É Estava ali na casa Do irmão Adílio Hoje ali O irmão Mateus Com aquela nenenzinha Pequenininha Onde é que está a nenê Do irmão Pequenininha Está por ali Tem vários nenenzinhos E como é bonito a vida E quando chega ali Aquela criança vindo Quem é que mais vai ter nenê Acho que o irmão Lucas É É irmão Está feliz irmão Está feliz A vida Traz alegria E Jacó Estava feliz Que Raquel Estava grávida Uma coisa boa Pelo menos na vida Tanto atropelo O que que acontece De repente A parteira Começa a ter Uma atitude estranha E Jacó Na sala de espera Vamos dizer E a parteira Vem e olha pra Jacó Corre pra dentro Vem pra fora Vem pra dentro E Jacó Se preocupa Ela diz Não, está tudo bem Está tudo bem E corre lá pra dentro Daqui a pouco Ele escuta o chorinho Do nenê E a parteira Chega com o nenenzinho Chorando Em desespero E Jacó Diz assim Por que você está chorando? Ela diz Jacó Aqui está o teu filho É um menino É saudável Mas a sua esposa Raquel Morreu No parto Morreu Aí você imagina Irmão Um homem de Deus Que Deus disse Eu amei Jacó Deus não mentiu Pra Jacó Aí você começa A olhar a família De Jacó Entendeu? A filha violada Vamos ter os irmãos Ali e mataram O reino inteiro Agora a esposa Morre Acabou por aí Não, vamos avançar Um pouquinho mais Entende, irmão? Vamos avançar Um pouquinho mais Aí o que acontece? Jacó Tinha as suas concubinas E ele tinha O seu filho mais velho Seu primogênito Rubens Sabe o que Rubens Teve a capacidade De fazer? Uma certa vez Jacó Estava pelo campo Rubens ficou sozinho Por casa E quem sabe Morreu Como nós conversávamos Hoje Eu quero dizer Nós precisamos Ter um pouco De equilíbrio Irmãos Eu tenho tratado Às vezes Casos Que dá vontade De pegar Desculpa a expressão Pegar uma vara Porque parece Crianças Você não deve Expor Sua esposa Meu irmão Você não deve Irmã Expor Seu esposo Nós temos Que ter um pouquinho De bom senso Entende? Para não Vamos dizer Evitar algumas coisas Não estou dizendo Que Jacó Fez isso Eu estou dizendo Que nós temos Que ter um pouco De bom senso Na vida Mas o que acontece? Jacó Quem sabe Foi para um lugar Na cidade Ou no campo Em algum lugar Lá vai Rubens Toma a concubina Do seu próprio pai E sobe O leito do pai Tomou a mulher Do próprio pai Está na Bíblia Na família De Jacó Deixa eu ler Uma escritura Aqui para vocês Amém? Louvado seja Deus Estou falando Lá no Velho Testamento Olha o que Paulo Aqui no Novo Testamento Fala para a Igreja de Coríntios Vocês já leram isso aqui? Estou pregando Diz assim 1 Coríntios 5 Geralmente se ouve Que há entre vós Fornicação Algumas versões da Bíblia Diz imoralidade E fornicação tal Que nem ainda Entre os gentios Se nomeia Como é A ver Quem possua A mulher Do próprio pai E Jacó Tinha isso Quem sabe Jacó Paulo chegou A essa carta aqui E aquilo era Na casa de Jacó Observe Diz ele assim Estáis Ensoberbecidos E nem ao menos Lá no Novo Testamento Sobre a graça Nós tínhamos Esse assunto Lá na casa de Jacó Sobre a lei Então vejam Vamos um pouco mais O que mais aconteceu Depois Os irmãos Vendem José Para o Egito Esta eu penso Que foi a pior dor Para Jacó Venderam o filho dele Para o Egito Vocês estão vendo Estou falando Da família de Jacó Vamos caminhando Um pouquinho mais Aqui Eu estava vendo Eu quero comentar Algo aqui Eu sei que um irmão Há pouco Perdeu um filho Aqui O irmão Ariel Me contou Que Deus te abençoe E te console Não duvide Do amor de Deus Mas o meu pai Me disse assim Uma vez Eu perdi um irmão Mais novo que eu Um ano e nove meses Mais novo E eu lembro Até hoje Do meu pai Dizendo assim Ele disse Eu perdi Um irmão Afogado Ele viu o irmão dele Morrer afogado Não pôde acudir Ele disse Eu perdi uma filha Pequena Uma irmã Pequena Chamava Carminha Perdeu Pequenininha Novinha Ele disse Eu enterrei o meu pai Quer dizer Várias perdas Ele disse Mas nada Nenhuma delas Se compara a dor De perder um filho Entende? E Jacó tinha isso também Vocês estão entendendo Irmão Do que nós estamos falando Nessa noite Estamos conversando Com os irmãos Problemas de família Dificuldades Difíceis Dores Outro dia Ele disse assim Os ministros De hoje Não gostam De lidar Com cheiro Forte E a família De Jacó Cheirava forte Rapaz A família De Jacó Era complicado Para você Vamos dizer Que você fosse O pastor Irmão Daniel Da família De Jacó Rapaz Adultério O que quer Esse amado Irmão Mais velho Ah Eles iam fazer Rastro Do escritório Um dia O pastor Febron Falou para mim Assim Irmão Às vezes Você vai Olhar para a igreja E a gente Conhece Irmão Sabe Como vamos dizer No ministério Você acaba conhecendo Cada um Mas quanto mais Você conhece Parece que mais Deus dá amor Um dia Eu estava falando Para minha esposa Eu disse assim Quando Deus Coloca uma pessoa Eu disse Você pega aquela pessoa Esconde debaixo Da tua asa Pode ser Problemática Como for E o sentimento Teu esconder E disse Ninguém toca Nela não E o pastor Febron Disse Irmão Vamos olhar E perguntar Senhor É esse o teu povo É esse o teu povo E como Deus Veio e disse Através de Jeremias São as minhas Famílias São aqueles Que eu amo São aqueles Que eu sustento Porque eu sou Não precisa De médicos Doentes Sim Quando nós Entendemos Isso Irmão Que Nós Deus Não olha Para o cheiro Forte De ninguém Não Deus Está disposto A salvar Deus Está disposto A perdoar Deus Está disposto A restabelecer Entende você Deus Não abre mão De você Da tua família Então se tiver Alguma coisinha Atrapalhada O assunto É você sair daqui Nessa noite Com a cabeça erguida Dizer Senhor Eu pensava Eu pensava Que isso daqui Era algo Que eu estava Vamos dizer O senhor Não me amava Mas eu sei Que o senhor Me ama Independente De qualquer Situação Louvado Seja Deus Deixa eu ir Mais um pouco Aqui Eu não vi Que hora eu comecei Louvado Seja Deus Eu lembro De uma Umbrana Dizer Numa certa Mensagem Pastorial Ele diz Assim Eu temo Eu temo Que nós estejamos Tornando a igreja Bonita demais Para o sujeito Que chega Ele diz Eu temo Que nós estejamos Tornando a igreja Bonita demais Para o sujeito Que chega Nós não estamos Falando do testemunho Nós estamos falando No sentido do hospital Entende? Esses dias Eu preguei Essa mensagem Numa igreja De um pastor Amigo meu E no final Do culto Um rapaz Veio e trouxe Um testemunho Ele disse Assim Irmão Ele contou O testemunho Ele era filho De um caso De estupro Ele era filho Disso E ele sempre No seu coração Ele tinha Essa dor Entende? Esse aperto Vamos dizer Esse complexo Porque para libertar Disso irmão Só Deus Só Deus E ele Contou o testemunho Que na noite anterior Aí ele ouvia Essa pregação Na noite anterior Ele tinha tido Um sonho E que naquele sonho O arrebatamento Tinha dado Nem todo sonho Vem de Deus Irmão E daí no outro dia Nós viemos E trouxemos Essa mensagem E o irmão Chorou muito E ele veio Agradecido E pediu Para contar Esse testemunho Para a igreja E aquilo foi Muito maravilhoso Porque Num dia anterior Ele teve um sonho No outro dia Deus veio E trouxe a resposta Para ele Que não funciona Dessa forma Teve um caso De uma irmã Na igreja Do irmão Brana Ela tinha sido Nascida De um caso Parecido Com esse E aí O irmão O irmão Brana O marido dela Ela dizia Para ele Nunca Nunca Conte ao irmão Brana Sobre isso Não conte Eu tenho vergonha Nunca conte E ela lia na escritura Sobre o filho ilegítimo Um filho bastardo Nunca entraria Na congregação de Israel E ela tinha aquilo E um dia O irmão Vendo o sofrimento dela Chegou para o irmão Brana E disse Irmão Brana Ela não quer Que eu conte Mas eu vou contar Tem coisa que tem que Pôr para fora Sabe Tem que pôr para fora E aí Ele disse Olha O acaso dela É assim 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 O irmão Brana Na hora Pegou e disse Me dá um papel E uma caneta E daí ele escreveu Todos nós Somos filhos Bastardos Mas O novo nascimento Apaga isso Apaga tudo Aí ele disse Faça cópias disso E envia Todas as igrejas Por que Mandou fazer Cópia E envia As igrejas Teve uma vez Que uma outra moça Chegou para o profeta E o irmão Brana Conversando com aquela moça Sabe Conversando com ela E ele gostou Tanto do espírito Daquela moça Da atmosfera Daquela moça E o irmão Brana E disse para ela Filha Você seria Uma boa esposa Para um homem De Deus Ela abaixou a cabeça E disse Irmão Brana Eu não sou digna De ser esposa De um homem De Deus E virou as costas E saiu E o irmão Que estava ao lado Do irmão Brana Não lembro o nome dele E disse Irmão Brana O que será Que ela fez O que ela fez E o irmão Brana Como um profeta O irmão Brana Virou para o irmão E disse assim Eu não sei O que ela fez Porque quando Uma pessoa Vem aos pés De Cristo Arrependida Deus pega O passado dela Joga no mar Do esquecimento E nenhum profeta Consegue mais Ter acesso ali Aleluia Nenhum profeta Pode ter acesso Deus já jogou No mar do esquecimento Por que você ainda Fica se lastimando Por isso Ei irmão Por que que não Se perdoou ainda Ou você está Desconfiado Que Deus Não ama você Será que Deus Quando te chamou Antes da fundação Do mundo Não sabia disso Será que Deus Não sabia Que Abraão Iria mentir Que Abraão Iria descer Ao Egito Será que Deus Não sabia Irmão O amor de Deus Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Louvado seja Deus Ah eu tinha Tanta coisa Mais aqui Mais uns minutinhos Por favor Amém Pode ser Amém Eu vou entrar Rápido aqui em algo Bem rápido Bem rápido Só vou entrar Em algo aqui mais Prometo que vou ser Rápido No máximo Quinze minutos Pode ser Amém Deixa-me abrir aqui Até me atrapalhei Eu estou gostando Disso Amém Eu estou gostando Disso Eu queria colocar Com mais eloquência Sem interrupção Sabe Mas Deus sabe Como que são as coisas Em Mateus capítulo 1 Irmãos Fala da genealogia De Jesus Cristo Muito embora Paulo disse Não entre em genealogias Então vamos entrar Nessa aqui A genealogia De Jesus Cristo A Bíblia diz assim A genealogia De Jesus Cristo O que é genealogia? A família O tataravô O bisavô O avô O pai De Jesus Cristo Essa é a família De Jesus Cristo Quando nós pegamos As outras genealogias Mouriel Eu nunca vi Nome de mulher Mas nessa tem Nessa tem Fala de cinco mulheres Vocês sabem o que Representa o número cinco? Eu não estou tipificando É só Uma curiosidade Vamos tomar assim O número cinco Representa a graça E aqui tem o nome De cinco mulheres E se você for olhar O nome das cinco mulheres Com exceção de Maria Todas elas tinham problemas E a maioria delas Problemas morais E a Bíblia vem falando Abraão gerou Isaac Isaac gerou Jacó Jacó gerou A Judá e a seus irmãos E a Bíblia diz Judá de Tamar Citou a primeira mulher Tamar Você está nas minhas palavras Quantos conhecem a história De Tamar? Levanta a mão Irmão lá no fundo Poucos irmãos conhecem Vou resumir aqui Tamar Ela era Nora de Judá Aí você diz Como assim? Teve um filho com a Nora? Sim Teve um filho com a própria Nora Sob circunstâncias Mas teve um filho com a Nora Deus matou o marido dela Segundo a lei O irmão mais novo Tinha que casar com a mulher Suscitar filhos para o outro Irmão Mas ninguém queria Não ter a sua linhagem Deus matou um Deus matou o outro Ficou ali O mais pequeno que era Para casar com ela Jacó A mulher quem sabe Já era velha E o mais novo Geralmente Desculpa os mais novos Mas parece que geralmente São os mais vingosos Ele disse assim Vai para a casa do teu pai E quando ele tiver a idade Para casar Ele casa contigo Ih, que nada A mulher O rapaz teve a idade de casar E ele não mandou Casar com a moça Ela conhecendo seus direitos Um dia Judá estava viúvo Passando lá pela região Ela se portou Como uma meretriz E vamos dizer Caminhou Sensualmente Seduziu Judá E Judá Esteve com ela E ela engravidou E este filho Está na genealogia de Jesus Estou falando Da genealogia de Jesus Cristo Eu ia entrar em algo aqui Mas vou adiantar Prometi que ia adiantar Depois nós vemos a Bíblia Dizendo assim A primeira mulher Que foi citada Foi essa Abraão gerou Isaac Isaac gerou a Jacó Jacó gerou a Judá Seus irmãos Judá de Tamar Gerou a Pérez E a Zerá Pérez gerou a Ezrom Ezrom gerou Arão Arão gerou a Aminadabe Aminadabe gerou a Nasson Nasson gerou a Salmão Não falou mais nome de mulheres Quando chegou aqui Diz assim E Salmão gerou De Raabe A Boaz Quem era essa Raabe Quem era essa Raabe Quantos já ouviram Esse nome Raabe Quem era Raabe Uma meretriz Em Jericó Estou falando Da genealogia De Jesus Cristo Irmão E sabe onde você vai encontrar A meretriz de Jericó Que antes da graça de Deus Alcançar ela Era uma meretriz Depois você encontra ela Em Hebreus 11 Na galeria dos heróis da fé Nós citamos isso aqui Ontem aqui No mesmo patamarzinho Que Enoque No mesmo Na mesma prateleira Não a prateleira um pouco inferior Na mesma prateleira Enoque que caminhou com Deus Está aqui Uma meretriz restaurada Na mesma prateleira O sangue de Deus Não é por medida O amor de Deus Não é por medida Ele se derrama Ele se derrama Entendeu? Em totalidade Quando você entra ali Há uma veste inupcial Deus não vai olhar Por Mão Reinaldo Que usou brinco na orelha Tinha cabelo comprido E estava tocando no baile Não Ele vai olhar Para aquele que creu No sacrifício da cruz Ele vai olhar Para ti Da mesma forma Aleluia Vamos adiantar Falei que ia adiantar Aí nós encontramos Raab A meretriz Jericó Boaz é um tipo de quem? De quem é Boaz É um tipo? Hã? É um tipo de Cristo Quem era a mãe de Boaz? Raab A meretriz De Jericó Aí eu fico imaginando Um dia eu fiz Uma analogia Para os irmãos Já pensou Você chega na casa De Boaz Um tipo de Cristo Quem é que não ia Gostar de visitar Boaz? Aí Boaz diz Oh rapaz Vamos junto comigo Que estou indo ali na mão E tomar o chimarrão Aí quem é sua mãe? Raab Ah mas não era uma meretriz? É Era Mas agora ela está indo Na igreja Agora Deus tratou com ela Coisa boa Aí nós passamos aqui Vamos adiantar E Paramos aqui De Raab Gerou a Boaz E Boaz De Ruth Gerou a Obed Aí você diz Ruth não tenha nada Não irmão Reinaldo Não Ela em si não Mas de onde ela nasceu? Quanto sabe? Ruth provém de Moabe E Moabe provém de quem? De Ló Com a própria filha Os Moabitas E os Amonitas Hã? Teve um filho Com a própria filha Sob circunstância Mas nós estamos falando A genealogia de Jesus Aí eu vou correr Um pouco mais aqui Aí De Ruth Gerou a Obed Obed gerou a Gessé Gessé gerou o rei Davi O rei Davi Gerou a Salomão De quem? Da que fora Mulher de Urias Um adultério Seguido de um assassinato E essa coisa Desculpa a expressão Olhando na vente humana Está na genealogia De Jesus Cristo Tá E a última mulher Foi Maria Deixa eu só perguntar Uma coisa para os irmãos Que eu me perguntei Se Deus dissesse Para você Irmão Escrever a genealogia De Jesus Cristo Você colocaria Esses nomes Dessas mulheres? Seja sincero Hã? Vamos ser sinceros Eu sinto vergonha De mim Sabe? Mas eu não colocaria Isto só mostra Irmãos Que nós não Alcançamos A casquinha Da misericórdia Do nosso Deus Você entende? Na nossa pequenez Que nós tratamos As coisas Muitas vezes De forma natural Eu não estou falando De engolir Igual abaixo Vamos dizer Gente atrapalhada Que não quer compromisso Com Deus Deus é que limpa O seu arraial O que eu estou falando É que quando O coração Quebranta Há um lugar De arrependimento Sim Na presença de Deus Não tem como Não haver O próprio Davi Depois desse ato Que nós citamos aqui No salmo 51 Ele chega Diante de Deus E ele diz assim O senhor conhece A nossa estrutura O senhor se lembra De que nós somos pó Ele diz Renova em mim O espírito reto Não me lance fora Da tua presença Ele diz Coloca o teu Espírito santo Em mim Ele diz Devolva-me O gozo Da tua salvação Fica de pé igreja Nessa hora Solam o hino irmão Eu quero dizer Nessa noite Feche os teus olhos Baixe a sua cabeça Eu quero saber Se aqui nessa noite Tem alguém Que tem perdido O gozo da salvação Sob esta atmosfera Alguém que tem Desejado Este gozo Da salvação Pulsando novamente Se alguém Levante a sua mão Essa é uma noite De libertação Alguém que tem Desejado Este algo Especial Da parte de Deus Alguém nessa noite Que pode dizer Assim Em seu coração Eu pensava Que Deus Não me amava Quem sabe Você poderia Pensar Assim Dizer Eu avalio Muito As coisas Que acontecem Para balizar A minha vida Com Deus Quem sabe Você pode Pensar Assim Mas Mas será Que Deus Verdadeiramente Está comigo E eu quero Saber Se algum Visitante Nessa noite Que gostaria De aceitar O Senhor Jesus Cristo Está entre nós Levante a sua mão Para que eu veja A jovem Não é batizada Então vem Aqui a frente Louvado Seja O nome Do Senhor Jesus Cristo É por isso Que vale a pena Este evangelho Pastor Ariel Vem aqui Louvado Seja Deus Que Deus Te abençoe Seja bem-vinda Deus vai Te acolher Vem cá Jovem Abraça Ela Vem cá Pastor Ariel Ora por ela Enquanto eu vou Seguir falando Com a igreja Irmão Isto Deveria Nos colocar Em lágrimas Diante de Deus Aqui está Uma jovem Chorando Aceitando A Cristo Ela está querendo Fazer parte Dessa família De Deus Nós não sabemos Os vales Por onde ela tem Passado Mas aqui está Ela chorando Oh irmãos Levante suas mãos Adore a Deus Agradeça O teu salvador Pela tua vida Agradeça Por você Estar aqui Olhe para trás No retrovisor E veja os vales Pelos quais Você já passou Olhe as dificuldades Por onde você passou Olhe por quantos vales Você passou E quem sabe Chegou a desesperar Até na vida Ou na vida espiritual Quantas vezes Nós chegamos Em um momento Que nós dizemos Senhor Acabou agora Mas ele abre portas Onde não há portas É ele que sustém É ele que sustém E ele está aqui Nessa noite Louvado seja Deus Isso mesmo Irmão Solta o teu coração Deus tem algo Especial Para esta igreja Nessa noite Ah Eu não acredito Que Deus Traria uma mensagem Como essa E não estaria Curando corações Louvado seja Deus Isto irmão Chora e derrama A tua alma Eu não quero Vos emocionar Mas eu quero Dizer para vocês Há certas coisas Que só morrem Sob a atmosfera Da bênção De Deus Há certas coisas Que nós Só somos libertos Sob esta atmosfera Da presença Da presença de Deus Aleluia Louvado seja Deus Aleluia Louvado seja Deus Queridíssimo Deus e Pai Eu sei que o Senhor Está aqui Está aqui Pai Oh Deus querido Como é grande O teu amor Senhor Nem mesmo A tua palavra Pode descrever João disse De tal maneira O Senhor Nos amou Pai Oh Deus Aqui estão Os teus filhos Aqui estão Famílias Eu não conheço Nenhum deles Pai Mas nós sabemos Que há dificuldades Senhor E que muitos Quem sabe Senhor Eram cometidos De complexos Pai Oh Deus Que nessa noite O Senhor Possa Senhor Tirar Pai Do coração Senhor Toda dor Toda mágoa Todo ressentimento A tua palavra Diz naquele dia Os majestosos Dedos do Senhor Desatarão Das mentes Todos os nós Pai Toda Interrogação Todo porquê Caia por terra Oh Deus E o que o Senhor Possa trazer Um renovo Pai Sobre cada família Sobre cada coração Oh Deus Oh Quando teu profeta Disse nada Entrará ali Sem o mais puro Do amor divino Senhor Sem o mais puro Do amor divino Nada Entrará ali Senhor Oh Deus Trata com cada um Segue cuidando Pai Oh Deus querido Renova Pai E muito Obrigado Pela tua Palavra Pela mensagem Pai Abençoa Senhor O teu povo Aqui nessa região Abençoa Pastor Ariel Senhor Ajuda ele Também Pai Que o teu povo Possa estar unido Senhor É um tempo É um tempo difícil Pai É uma batalha Senhor Mas o Senhor Estando à frente Nós não temeremos Davi disse com o Senhor Eu saltei uma muralha Pai E é um tempo Que nós temos Que saltar muralhas Derrubar muralhas Senhor Vencer os gigantes Pai Mas se o Senhor Nos predestinou Para estar aqui Neste tempo do fim O Senhor sabia Pai Que por uma forma Sobrenatural Nós daríamos conta De atravessar Senhor Este lava-sol E chegar Do lado de lá Levantar as mãos E dizer Pai Eu estou aqui Eu sobrevivi Louvado seja O teu santo nome Senhor Obrigado Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós te louvamos Louvado Seja Deus Que Deus continue Abençoando Glória a Deus Glória a Deus Eu não sei O que Ele viu Em mim Não entendo Por que me Amou Eu não sou O que devia ser Mesmo assim Ele me abraçou Sou pequeno Ele tão grande é Eu sou falho Ele é Fiel Fiel O que eu merecia Era morrer Todos nós Mas Ele me ofereceu O céu Eu só quero adorar Por isso Por isso estou aqui Por isso estou aqui Eu não sei E o que Ele viu O que Ele viu em mim Sou pequeno Sou pequeno Sou pequeno Ele tão grande é Eu sou falho Eu sou falho Ele é fiel O que eu merecia O que eu merecia Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Por que Ele Por que Ele me respondeu Por que Ele me respondeu Mas uma coisa Eu não sei Eu não sei Eu só quero adorar Por que Ele me respondeu 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 Glória a Deus E aí Muito bem Algumas 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 Amém. 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 Oh, Deus. Queríamos ter palavra, queríamos ter palavra Oh Senhor, obrigado, Senhor Oh Senhor, obrigado por este refrigério na alma Aqui está, Senhor A tua igreja, o teu povo, Senhor Eu jamais saberei por que me escolher Mas de uma coisa eu sei Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Tudo o que você tem foi Ele que deu O teu esposo, a tua esposa, a tua família, a tua igreja, o teu pastor Tudo o que você tem foi Deus que deu Tudo o que eu tenho foi Deus que deu Obrigado, Senhor Oh, obrigado, Senhor Que presença preciosa, irmãos Tem momentos que palavras não explica Obrigado, Senhor Muito obrigado, Senhor Isso nos deixa um tanto religioso Mas é bom ser religioso Se é assim Eu quero ser sempre religioso Vamos aproveitar essa atmosfera Vamos orar em favor Vamos orar em favor desses irmãos Oração por Lenir Nogueira Que está hospitalizada Irmã Lourde de Oliveira Pede oração em seu favor Fúvio Pede oração por sua mãe Que está muito doente Vamos orar em favor Vamos orar a Deus Levantar nossas mãos Querido Deus e Eterno Pai Primeiramente nós queremos te agradecer, Senhor Por sua palavra Por sua presença no nosso meio Isso alegra nossos corações, ó Bai E nos dá aquela certeza De que o Senhor ainda está conosco, Pai Que o Senhor ainda está no nosso meio Nos abençoando Nos alegrando Nos animando, Senhor Para caminhar Para seguir o barco Para continuar na jornada Só temos a te agradecer, Senhor E agora estamos aqui Diante desses pedidos, Senhor E nós só temos a entregar a Ti aqui, ó Pai Nós não podemos fazer nada Mas nós cremos em Ti Que tudo fez por nós Na cruz do Calvário E aqui estão nossos irmãos Com enfermidade Com problemas E nós invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo E repreendemos todo o espírito de enfermidade Toda a depressão Seja lá o que for Que tenha atingido a vida destas pessoas Nós repreendemos pelo poder Do sangue de Jesus Cristo Para a honra e a glória Do Teu nome santo Assim pedimos E desde já Te agradecemos, Pai Muito obrigado, Senhor Também aqui está Essa chave de veículo, Senhor O qual o Senhor tem abençoado O Teu servo O Teu filho E tem dado a ele Este veículo, Senhor Pai, abençoa, ó Deus Que cada vez que ele entrar Para dentro deste carro Que o anjo do Senhor Seja o motorista Seja o guia Livrando de todo acidente De todo perigo De toda cilada de Satanás Seja desfeita Em nome do Senhor Jesus Cristo E que venha, Senhor Trazer bênção ao nosso irmão Este é o nosso pedido Em nome do Senhor Jesus Cristo Assim pedimos Amém Graças a Deus Graças a Deus Isto É resultado Das nossas orações E eu tenho buscado muito, irmão Por esse Espírito Santo E eu não me cansarei E vou e cada vez mais Como aquele lino diz Eu quero amar Jesus mais e mais E como o irmão Reinaldo Falou ontem aqui Não quero ficar parado no caminho Mas quero prosseguir caminhando Obrigado, irmão Reinaldo Deus continue Te abençoando Grandemente Sua família Seus filhos E que Deus Prossiga contigo Nessa caminhada Sei que Deus Está com cada um de nós Podemos sentir Deus Tratando No coração De cada pessoa Jovem Que tem tomado Esta decisão Nossa oração E nosso desejo É que Deus Possa fortalecer Essa decisão No vosso coração E você não seja Somente Uma visitante Mas uma participante Do corpo de Cristo Porque depois que aceitamos Jesus Já não somos mais Forasteiros E nem estrangeiros Mas somos Com cidadãos Dos santos E da família de Deus Então você faz parte Da família de Deus Agora Assim como cada um E se olharmos para o lado Nós vamos ver O nosso irmão Irmão Brana disse Então quando você conseguir Amar o teu irmão Você está amando Deus Ame o teu irmão Ao ponto que você possa Amar Deus Amém Amanhã Nós teremos O nosso culto De consagração Faça um esforço Deus tem se derramado Nas vigílias Tem vindo Do sobrenatural A primeira vigília Que fizemos Nós estávamos Em cinco pessoas Era isso E Deus se derramou De tal maneira Que houve Uma unidade De espírito E essa mensagem Que chegou agora No final Agora nesse mês Palestra missionária O irmão Brana Diz Esse negócio De entregar folheto De mão em mão É um evangelismo fraco O verdadeiro evangelismo É quando aqueles sinais E maravilhas Estão seguindo a igreja Onde pode haver Onde pode haver Cura Libertação Onde pode haver Qualquer coisa Que você precise Este é o evangelho Que eu creio Que você crê Que todos nós cremos E nós vamos chegar Nesse ápice Amém Testemunho Bom Maurício Tem um testemunho Vamos ouvir Que Deus possa abençoar Cadê-mão Quero Forar algo Que Deus me mostrou Antes da mensagem Eu estava ali orando E eu via como que um Não sei explicar Será Um areste de alho Mas aquilo subia Descia dentro da igreja E subia em direção ao céu E vem logo a mensagem Falando de Quando Como é que era o O Jacó Ele viu aquela escada Que subia ao céu Que descia anjo E descia anjo Daquela escada Mas Graças a Deus Que Deus Dôs-se Essa mensagem E tempero Simboliza O sabor E Eu creio Que cada irmão Pode sentir o sabor Dessa pregação Nesta noite Mas Um testemunho Que eu quero contar O pastor falou aqui Sobre os sinais Que acompanham O verdadeiro evangelismo Eu fui ali No hospital Afim de orar Para um amigo meu Aí chegando ali No hospital Estava um homem Com câncer Embaixo do seu braço Aquele tumor Tão grande Que dava para perceber Aquele tumor Quando eu fui orando Por aquele senhor Ali Ele estava com o braço Levantado assim Eu chamei A sua esposa Para ver Aquele tumor Se sumindo Sumiu três vezes Irmão Cada vez Que voltava E eu repreendia Em nome de Jesus Cada vez que voltava Voltava mais menor E eu disse Para aquele senhor O senhor recebeu Sua cura Só que quando eu voltei Ali para ver ele de novo Ele já não estava mais Ali naquele hospital Eu creio Que Deus curou ele Porque Deus me mostrou Conforme eu ia orando Irmão Aquele tumor Se sumia Debaixo Aqui do braço dele E não tem E não tem Aonde Fugir Que não tem Jesus mostrando E eu Incentivando A fé dele Voltava Cada vez que voltava Aquele tumor Voltava menor E eu dizia É satanás Você não tem Poder mais Você está morto Pelo sangue De Jesus Esse homem Recebeu a cura E quando eu voltei Ali para falar Com ele Ele já não estava Mais Graças a Deus Irmãos Cadeirantes Que eu tenho orado São seis Cadeirantes Que Jesus Tem levantado Da cadeira De roda Homens que não Conseguiam ir Ao banheiro Que usavam fralda Já estão faceiros Conseguindo ir ao banheiro Então esses sinais Tem que seguir O povo de Deus Não é só No passado Eles ainda Continuam conosco E eu creio No poder de Deus Conforme a mão falou É a palavra de Deus O que eu posso fazer Pelos enfermos É colocar minhas mãos A quem cura É Jesus Aleluia Graças Louvado seja o nome Do Senhor Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Hebreus 13,8 Jesus Cristo É o mesmo ontem Hoje E eternamente Estamos despedidos Cumprimento o seu irmão E diga Deus te abençoe No nome do Senhor Jesus Amém 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 Amém